Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, transferência da caixa para o Bradesco demora quanto tempo? É uma dúvida bem comum, depende muito do tipo de transferência que você vai fazer e o horário que você vai estar fazendo essa transferência, é isso mesmo. Você pode fazer uma transferência via TED, que é a transferência eletrônica disponível, você pode fazer uma transferência via DOC, que é o documento de ordem de crédito, e você pode fazer via PIX. Então, cada tipo de transferência vai ter um tempo diferente, começando com a transferência via TED. O TED pessoal, geralmente o dinheiro é acreditado na conta em até meia hora, isso se você fizer entre as seis e meia da manhã até as quatro e cinquenta e nove, ou seja, respeitando o horário de expediente. Caso você faça depois desse horário, aí o valor que você depositou, que você transferiu via TED, só vai cair na conta no próximo dia útil, tá? Mas a TED é bem rápida, tá? Depois do PIX, que é a transação mais rápida que você pode fazer, a TED é a segunda mais rápida, vai cair na conta em menos de uma hora. Caso você deseja fazer um DOC, aí vai demorar um pouquinho mais, o DOC é o documento de ordem de crédito. Nesse caso, apesar de o dinheiro ser tirado da sua conta na hora, quando você faz a transferência via DOC, a pessoa vai receber esse valor em até um dia útil, tá? Não recebe de forma imediata, é até um dia útil, isso se você fizer até as nove e cinquenta e nove da noite. Caso você faça depois desse horário, o dinheiro só vai ficar disponível em dois dias úteis. E se você optar por fazer um PIX, aí a compensação é de forma imediata, tá? O dinheiro vai cair na conta na hora, no momento que você enviou, o recebedor ele vai receber, porque o PIX ocorre de forma instantânea e em tempo real. Então, a transferência da caixa para o Bradesco vai demorar de acordo com o tipo de transferência que você escolher. Quer fazer uma transferência mais rápida? PIX, tá? A segunda mais rápida é o TED e a terceira é o DOC, que vai demorar um pouquinho mais. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.